Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. No vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês como fazer um bolo de noiva pernambucano que é muito comum aqui em Pernambuco, lógico. E é muito fácil, tá? Preste atenção direitinho no vídeo, sigam passo a passo se você fizer certinho e preste atenção, eu sei que você vai conseguir, tá bom? Então gente, o ingrediente chave pra esse bolo é ameixa com vinho, tá? Eu deixei ela de um dia pra outro, né? Isso aqui, gente, é uma latinha de ameixa, essas latinhas que vêm do supermercado em padaria, essas coisas, aquela latinha mesmo de lata. E aí eu coloquei nessa vasilhinha, né? E cobri de vinho. Então ela é o quê? De um dia pro outro, é como se ela tivesse inchado. Então esse é o segredo pra você também não se perder, tá? Se você seguir tudo direitinho, como eu já falei você vai conseguir fazer um bolo delicioso. E assim é tudo muito fácil. Eu gosto de bater tudo na mão, já é um costume meu. Se você não gostar de bater na mão, você pode bater na batedeira, tá? Mas aí eu vou ensinar pra você tudo certinho aqui. Hoje eu vou usar esses ovos aqui, marronzinho, porque eu gosto, eu acho bem amarelinho a gema. É ótima pra bolo. Aqui eu tenho quatro ovos. Gente, eu faço assim mesmo, não separo nada, tá? Quatro ovos eu tenho aqui. Aqui eu tenho cerca de três colheres de margarina, tá? Quanto maior os lipídios da margarina, gente, melhor vai ficar esse bolo, tá? Eu peguei nessa colher aqui porque eu tenho mais ou menos a noção de quanto é três colheres. Mas se você não tiver noção, você pega uma colher normal dessa de sopa e coloca três colheres de gente bem cheia, tá? Não vai economizar margarina não, senão o bolo não vai ficar molhadinho. Aqui eu tenho uma xícara de açúcar, tá? Eu tenho meu medidor aqui bem antigo que eu comprei na... Como é meu Deus, aquele negócio do Cifo Santos? Aquela revista do Cifo Santos, esqueci o nome. É que eu tenho uma xícara de açúcar, vou colocar aqui. Eu vou usar aqui duas xícaras desse trigo, tá? Não, perdão, duas não, três xícaras desse trigo. Ele já é com fermento. Eu tenho o costume de usar trigo com fermento e ainda colocar fermento. Por quê? Às vezes o trigo ele tá um pouco lá, mais na prateleira e o fermento dele não tá valendo. É um costume mesmo, se você não tivesse costume, não precisa colocar fermento. Mas eu gosto de colocar o fermento. Então eu vou colocar três xícaras aqui desse trigo aqui dentro do bolo. Pronto, coloquei aqui três xícaras de trigo. Agora eu vou colocar um pouquinho de essência de baunilha, o equivalente a uma colher mesmo, tá? Aqui minha minha trigo. Aqui eu tenho também, quase cheia, mas não muito cheia, uma xícara de chocolate, 32%. Você pode usar nescau também, mas o resultado não vai ficar tão bom, porque assim, o bolo vai ficar bem preto, colocando chocolate, tá bom? E agora você vai colocar, essa quantidade aqui, ó, é um terço de xícara, tá? Se você não tiver uma xícara, você coloca umas cinco colheres, ou de água, ou de leite. Eu vou colocar água, que eu já tenho esse costume mesmo, sou muito básica. E agora, gente, eu não vou fazer nada mais, nada menos do que mexer isso aqui na mão. Você pode mexer na batedeira, acho que menos de três minutos já tá bem batido. Então vamos lá. Pra quem não sabe bater, é só isso, gente, ó. É só isso. Mais uma vez, se você não quiser mexer na mão, você pode mexer na sua batedeira, tá? Mas assim, eu já tenho o costume, eu já tenho a prática de mexer desse jeito. Não pode parar de mexer, vou mexendo. Lembrando que essa farinha aqui é farinha com fermento. Tá, gente, ó, tá vendo? A massa tá grossa, mas ela vai se soltando aos poucos. Como eu falei pra vocês, ó, tá vendo? A massa já foi se soltando. Ó, não bati nem por dois minutos. Você continua batendo, ó, tranquilamente. Se quiser bater na batedeira, você bate, tá? Ó, tô aqui sentada assistindo, falando com vocês, fazendo essa massa maravilhosa de bolo. Gente, a essência de baunilha é opcional. Deixa o bolo mais cheiroso, tá? Mas é opcional. O chocolate, eu acho essencial, chocolate. Por que eu acho essencial? Porque o chocolate, ele deixa o bolo bem preto, né? Se você não colocar o chocolate, não é que vai interferir muito no sabor. Vai interferir um pouquinho, assim. Mas vai interferir um pouco no aspecto, né? Do bolo, no aspecto do bolo. Então, coloca o chocolate, tá? Não esquece, não. E eu coloquei uma xícara de açúcar, quer dizer, Só uma xícara, porque eu não gosto de bolo muito doce. Você pode colocar duas também, se você quiser. Mas eu não gosto daquele bolo de mel, assim. Você, que você come e a cabeça chega a dói. Pelo menos é assim a sensação que eu tenho. Quando como uma coisa muito doce. Pronto, aqui já é o ponto. Nessa hora que a gente vai acrescentar a nossa ameixa com vinho. Se você quiser, você pode liquidificar ela um pouco. Mas assim, só na função pulsar. Por quê? Se você bater muito a ameixa, o bolo ele fica assolado. Elas não podem estar muito líquidas, tá? Tem que ficar tipo um purê. Eu não vou bater elas, porque elas já estão de molho desde ontem, né? E elas já estão bem molinhas. Se eu mexer aqui, ela já vai desmanchar. Aí, nessa hora, você acrescenta, se você quiser, ameixa com vinho, né? Que, é claro, é essencial para bolo de noiva. Aí, é opcional, se você quiser acrescentar frutas cristalizadas, passas. Mas, as passas, é melhor você deixar de molho também com a ameixa, tá? Aí, nessa hora, você pode acrescentar fruta cristalizada, a passa. Não, a passa não. A fruta cristalizada, pode também colocar pedacinhos de goiabada. Eu não vou colocar aqui, tá? Eu só vou colocar mesmo a ameixa e o vinho. Que é uma coisa assim, que já deixa muito, muito top. Vamos lá, acrescentar. Ó, tá aqui, minha ameixa com vinho. E eu vou colocar tudo de uma vez. Ó, aqui tá muito aromático. Agora, eu vou mexer na mão mesmo. Pode mexer na batedeira, como eu falei pra vocês. Vou mexer, ó. Elas já vão se desmanchando, tá vendo? Porque elas estavam muito tempo de molho. Já vão se desmanchando. E pode ver que a massa fica mais líquida. Por isso que eu não coloco muito líquido na massa. A gente sabe que bolo muito mole, geralmente ele sola, né? Então, vamos lá. Mexer de novo. Pronto, gente. Agora eu vou colocar essa colher, ó. Tá vendo a quantidade? Essa colher aqui de fermento, ó. Não muito cheia, nem rasa. E eu já mexi o bolo. Gente, eu não passei nem 10 minutos pra fazer esse bolo. Façam aí em casa. Façam direitinho, como eu tô falando. Sigam a risca. Vocês vão conseguir fazer. E vão conseguir comer o almejado bolo de nuvem de vocês, tá? Mistura bem o fermento. Bem o fermento, bem misturadinho. Ó, tá mais longe pra vocês verem. Tira bem. Deixar bem airado. Vai ficar fofinho, molhadinho, tudo junto ao mesmo tempo. Uma delícia. Como eu falei, se quiser acrescentar a fruta cristalizada, essa é a hora, viu? Aqui eu já terminei meu bolo. E eu vou colocar em uma forma untada e enfarinhada. Vou levar ao forno médio, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês, porque o forno também é o pulo do gato. Esse bolo é um bolo assim, muito molhado. Se você deixar no forno alto, no fogo alto, quer dizer, ele vai queimar. Tanto a parte de cima vai ficar tostada e a de baixo, e o meio vai ficar cru. E aí é muito perigoso. Você deixa em forno médio, 180 graus. Você deixa lá por seus 30 minutos. Abre o forno, dá uma olhadinha. Enfia o palitinho. Se sair molhado, é porque não tá bom, tá? Então você espera. Também esse bolo aqui você não pode deixar ele assar demais. Ele também fica muito seco. Eu vou ensinar pra vocês qual é o ponto certo de tirar esse bolo do forno, tá bom? Gente, coloquei aqui, ó, numa forma alta. Você pode ver, ó, que a massa tá bem distante do topo da forma, pra não ter risco de derramar. Eu não sei qual o diâmetro dessa forma, mas eu acredito que seja na faixa entre 25 a 28. E também, ó, por ela ser mais alta, ajuda muito. Gente, esse bolo já tá pesadão. Vocês não imaginam, então, depois que assar ele, ele fica muito grande. Se a gente pesar agora, eu acho que ele já tem mais de 1 kg de bolo. De massa, né? Então, depois que assar o bolo, né, vai ficar, acho que coisa de 2 kg de bolo por aí. Depois que você decora, ele fica bem pesadão, tá? Então é isso, gente, ó. Vou colocar no forno daqui a pouco, porque eu ainda tenho um forno no... Eu ainda tenho um bolo no forno, tô assando o bolo. Porque eu tenho entrega pra fazer amanhã. Ó, tá vendo? Pronto, gente. Vou colocar o bolo no forno agora. E o meu forno, ele já estava aquecido, porque eu já tinha um bolo assando, ó. Tenho um bolo no forno. Então, vou colocar agora no forno. Aqui no forno. E agora eu vou mostrar pra vocês, enquanto os graus estão, 210. Vou baixar um pouquinho pra 180. E aí, você tem que ter muita paciência com esse bolo. Tem que ter muita paciência pra deixar ele assar. Porque ele assa no tempo dele. É um bolo muito delicado. Muito gostoso, delicado, fofinho, né? Ele é fofinho e é molho ao mesmo tempo. Então, você tem que ter muita paciência. Deixa ele lá por 30 minutos. Esquece que ele tá lá, tá? E depois a gente vai olhar como que ele está, tá bom? Aqui, gente. Já passou mais de meia hora. O bolo ainda não tá pronto. Pode vir, ainda tá molinho, né? E eu vou deixar ele aí, tá? Por isso que eu digo, ó. Ele tá mole. Ele tá essa crosta em cima. E com essa crosta, você pode pensar que ele já tá assado, entendeu? E se você aumentar o fogo, o que é que vai acontecer? Ele vai ficar com a crosta muito grossa em cima e vai queimar embaixo. No meio vai ficar grossa. Então, deixa na mesma temperatura e tenha toda a paciência do mundo. Que esse bolo vai dar certo, tá bom? Pronto, gente. Aqui meu bolo já saiu do forno. Já espetei com a faca, ó. Limpinha, tá vendo? Com toda a paciência do mundo. Cresceu bastante, tá vendo? Também. Eu vou deixar ele esfriar. Esse bolo eu não vou abrir, eu não vou rechear, não vou fazer nada. Eu apenas... É mais uma dica minha pra vocês. Vou deixar ele no cantinho e vou cobrir ele com paninho, certo? Como é de noite... Como é de noite, eu vou deixar ele de hoje pra amanhã tampadinho. Assim, quente mesmo, gente, que tá com paninho em cima. E aí ele vai ficar bem, bem úmido, tá, gente? Vou deixar ali, ó, com paninho certinho, direitinho. Vai ficar no canto dele, ninguém vai mexer com ele. E amanhã de manhã a gente se fala. Até amanhã, gente. Então, gente, já amanheceu. Olha, eu tô tirando aqui, ó, meu bolinho. Fiz um furinho aqui sem querer, não vejo. E assim, ele tá bem... É... Como é que eu digo a consistência dele? Posso dizer que ele tá do jeito que eu gosto. Bem fofinho, molhadinho, tá bem pretão. Vocês estão vendo. Vou cortar uma fatia pra vocês verem, tá? Aqui. Já cortei a fatia, vou cortar mais. Mais uma. Esse é o tipo de bolo que quanto mais você esperar pra comer, é que ele fica gostoso. Olha. Mas olha só. Bem assado, né? Não ficou nada assalado. Se eu tivesse colocado frutas cristalizadas, doce de goiaba, as goiabadazinhas, iria aparecer aqui, ó. Deixa eu colocar. O braço tá limpo, tá, gente? Iria aparecer por aqui, ficar aparecendo as frutas cristalizadas. Eu acho assim, que fica muito bonito, né? Quando coloca. Mas eu também não gosto muito do sabor da fruta cristalizada, não. Então, ele tá bom. Então, ele tá bom. Já provei, tá gostoso. Tá molhadinho. Mas ele fica mais gostoso o amanhã, entendeu? Por isso que tem gente que é costume aqui, né, de Pernambuco, fazer o bolo dois dias antes da festa. Que ele fica mais apurado por conta do vinho, né? Casa muito bem o vinho e a ameixa. Então, é isso, gente. Eu vou ficando por aqui, tá? Tentem fazer esse bolo. Tenham muita paciência, com muito carinho, muito amor. Vocês viram. Não é difícil de fazer. Tem que ter um pouquinho mais de paciência na hora de assar, tá? Porque você pode, às vezes, deixar ele passar do ponto, ele ficar muito seco. Então, fica sempre de olho lá no forno pra ver se tá tudo certinho, tá, gente? Gente, eu dei uma meladinha aqui no meu bolo. Fiz uma coberturazinha de chocolate que eu tinha ali. E aí, eu vou... A dica que eu dou pra vocês é cortar em fatias. Se você não for decorar pra festa, pra alguma coisa, coloca ele no papel alumínio, já, as fatias. Que ele vai preservar a umidade do bolo, né? Pra ele não ficar seco. Então, vou fazer aqui as minhas, tá, gente? Vou mostrar pra vocês quando estiver pronto. Aqui, gente. Pronto. Aí, eu vou conservar na geladeira. E aí, não vai se estragar. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tentem fazer, tá? Se fizerem, por favor, deixem os comentários aqui pra eu saber o que aconteceu, tá? Beijo pra vocês. Até a próxima. Fiquem com Deus. Bye!